E por falar em ação social, o dia do assistente social foi escolhido em virtude do decreto 994 barra 62, editado em 15 de maio de 1962, que regulamentava a profissão, criando assim os conselhos federal e regionais que regimentam as atividades da classe. A prática profissional também é orientada pelos princípios e direitos firmados na Constituição de 1988 e na legislação complementar referente às políticas sociais e aos direitos da população. Eu sou assistente social aqui em Paracatu, trabalho há 16 anos no município e iniciei no CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, onde a gente trabalha na prevenção, né? Trabalha junto com as famílias. Lá a gente exerce um serviço de fortalecimento de vínculos. E há dois anos eu vim trabalhar aqui no CRAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. E eu trabalho especificamente na demanda da criança e adolescente que tiveram seus direitos violados. Então, a gente trabalha junto com as famílias, buscando restabelecer os vínculos para que as crianças possam permanecer, né? Junto com seus pais ou na família extensa, ou evitar a institucionalização das crianças e até mesmo, né? Que seja rompido esses vínculos familiares. O Dia do Assistente Social é comemorado em 15 de maio para celebrar o profissional de serviço social que atua na garantia de direitos, melhores condições de vida, saúde e trabalho para os grupos sociais menos favorecidos ou em vulnerabilidade social. Inicialmente, quando a pessoa decide que vai ser uma assistente social, primeiro é necessário fazer a graduação, que são quatro anos de formação acadêmica. Quando encerra a faculdade, você é bacharel em serviço social. Para ser assistente social, você precisa se inscrever no Conselho Regional de Serviço Social. Aí sim você vai ter o título de assistente social. O assistente social é o profissional responsável por promover o bem-estar físico, psicológico e social, responsável por planejar, executar, monitorar e avaliar as ações para atender às necessidades sociais. O campo de atuação do assistente social, ele é bem amplo, ele é vasto, né? A gente tem o município através dos CRAS, do CREAS, do Serviço de Acolhimento. Também temos as ONGs, as entidades, o Judiciário, onde temos também assistente social, o sistema prisional, a educação. Então, todo esse é um campo, né? Onde o assistente social pode atuar. As demandas de trabalho chegam por diferentes vias. Inicialmente, elas chegam pelo Conselho Tutelar. As nossas, né? Nossa demanda, como se trata de violação de direito, ela vai vir encaminhada ou pelo Conselho Tutelar, ou pelo Ministério Público, ou pela Vara da Infância. A partir daí, nós, né? Somos uma equipe interdisciplinar. A assistente social e a psicóloga. Realizamos visitas domiciliares, entrevista, atendimento sócio-assistencial. O verdadeiro papel da política pública não é prestar a assistencialismo, mas sim dar autonomia para que a pessoa em vulnerabilidade seja incluída na sociedade, promover oportunidade de mudança de vida para indivíduos. Um trabalho técnico que vai muito além do simples ato de entrega de doações, mas principalmente garantindo direitos. O serviço social, quando iniciou, ele foi baseado muito nas questões de doação, na questão de ser uma moça boazinha, que fica ali atrás da mesa, que vai atender e conseguir resolver como se estivesse fazendo um favor, né? Só que hoje, nós temos que pensar o quê? O serviço social é um direito, ele está dentro da política de assistência social, que garante seu direito. Então, nós que trabalhamos diretamente com a população, com o usuário que está passando por algum desafio, por alguma dificuldade, ele vem até nós, não em busca de ajuda, mas em busca de orientação, em busca de encaminhamento, e assim nós vamos viabilizar o acesso ao direito que ele já tem, mas ele precisa acessar. Bem mais ampla, né? A visão do papel realmente do assistente social aqui em Paracatu, os CRAs realizam um trabalho de excelência, eu já pude ver de perto como é esse atendimento. A gente aproveita aqui para parabenizar todos os assistentes sociais do município de Paracatu e todos que estão nos assistindo. O trabalho de vocês é realmente árduo e muito valoroso para todos. O trabalho de vocês é realmente árduo e muito valoroso para todos.